Bom, a reforma não é para ampliar, é para retirar direitos. A reforma vem num conteúdo de golpe, do golpe que foi para tirar uma presidenta e, sobretudo, na perspectiva de ampliar a retirada dos direitos da classe trabalhadora. Em especial, de três elementos, e um deles é a reforma da Previdência. A reforma criará uma situação de vulnerabilidade e trará o conjunto dos homens e das mulheres que estão no mercado formal e informal de trabalho, uma situação que levará a completa falta de perspectiva de ter no futuro próximo uma aposentadoria. A começar pelo trabalhador e a trabalhadora que terá um tempo maior de contribuição. Terá que trabalhar 49 anos para receber a sua aposentadoria integral. Segundo, a vulnerabilidade que trará assistência social, a desvinculação das políticas sociais do salário mínimo. E a terceira, do trabalhador e da trabalhadora rural, que fará com que este passe a contribuir com a Previdência. E, por último, o que é mais agressivo, o que é mais nocivo, que é ampliar a jornada e o tempo para as mulheres levando aí para mais 10 anos de trabalho. E hoje nós sabemos que é absurdo isso, por isso, lutar, organizar e mobilizar contra essa reforma da Previdência do governo interino golpista Michel Temer. Previdência do governo interino golpista Michel Temer